Gente, tem até crocodilo aqui, olha lá, meu Deus do céu, que perigo, perigo não, eles estão pra lá ou pra lá, é pra lá ó, aí a gente vai voltar pro mesmo lugar, sério, e aqui ó, aquilo se chama uma bifurcação. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom dia, bom dia Aqui lá é macaco Bom dia, bom dia Bom dia Bom dia família de ganso Filho, aqui tem macaco Tem? Tem Só se olhar nas árvores que você vai ver aqui Essa trilha aqui é grande Onde está os macaquitos? Olha lá, eles comem aquilo ali, eu acho Vê esse lente Delícia 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 Olá, gente Onde nós estamos, filho? No Parque Centenário Parque Centenário Nosso parque, né? O parque mais divertido de Moji, né, filho? É E também a gente achou uma pena É Logo na entrada a gente se deparou com um monte de ganso Que não queria deixar a gente passar, né? Ali, ó, mais ali O que mais tem aqui é ganso Uma vez a gente veio aqui e correu dos ganso Mas tá tudo bem É, tá tudo bem Importante eles não alcançarem a gente, né? É Porque uma vez a gente tava ali, ó Aí a gente tava tirando um ponto aí Depois a gente foi chegar perto e tinha que ficar Olha eles aí, ó Eles abriam a asa e começou a correr Olha eles aí Vem, filho, vem Desculpa Olá, seu ganso Desculpa, seu ganso Fique em paz aí Desculpa, senhor ganso, mas não vai dar para o... Não vai dar hoje Ah, não Olha que lugar lindo Né, filho, ó Tem mais ali, pai Tem, né? Bom, a gente tá na expectativa de ver alguns macaquinhos Opa Não, não é macaco Deixa a pé na sua bolsa, tá, pai? Tá 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 um pouco Ó, tem geladeira ali, ó Geladeira, geladeira Hã? Geladeira, geladeira Tchau